Vamos olhar agora um pouquinho de coisas aqui, bolsas 80 Será que é qualquer um por 24? Não, provavelmente os de 24 são esses aqui da frente Fala pessoal, beleza? Então, continuando a série de vídeos aqui sobre a Marshalls Estamos no setor de cozinha Pelo que eu estou observando aqui por cima, o setor de cozinha não é tão... Como eu vou dizer assim? Não está tão compensando assim Então vou mostrar só algumas coisas para vocês Começando por isso daqui Quatro peças Um fuê Pincel E duas espátulas Por 6 dólares Ou seja, 6,25, 30, 30 reais Compensa nesse caso Porque no Brasil se você comprar uma espátula apenas dessa Numa loja barata, você vai pagar 12 Então 3 espátulas, 30 reais Aqui tem 3 itens, 4 itens Isso é um pouquinho mais em conta Tem esse outro aqui Vamos ver se esse aqui vale mais a pena Eu levo um desse Então não tem o pincel aqui, né? Não, esse aqui é 10 já Mas vale a pena Ainda assim vale a pena Só que eu não preciso dessas partes Desses utensílios eu não preciso, né? Pegador, espátula Pegador, espátula, outra espátula Com duas colheres Uma fechada e outra E outra aberta Por 50 reais Vale a pena Vamos ver mais algumas coisas aqui Um conjunto com 3 espátulas 6,99 Isso aqui pra fazer cozidos no vapor 4 4 dólares Canudos e os utensílios pra limpar eles Pra reutilizar, né? 5,50 Isso aqui é uma tampa pra panela Você coloca em cima da panela Pra ela não respingar Ao mesmo tempo que não tá abafando O que seria Abafaria quando coloca a tampa, né? Tem comida que você não pode tampar Porque senão Começa a ferver e baba E... Só que se você deixar aberto Você suja o fogão todo Então isso aqui tem uma alternativa 4 dólares Isso aqui é pra fazer mini cubo de gelo Pra drinks 5 Isso aqui é 3 Só o... Só o... O fuê Canecas Vamos ver aqui King of the dead jokes O rei das piadas sobre pai As piadas de paizão 4 dólares Pai desde 2023 3 dólares Legal Pra levar pra academia Pra tomar água 13 Bacana Copo térmico 10 Essas coisas no Brasil Custam tanto Ó Aqui tem outra Menorzinha, né? Tinha mostrado aquela outra Grande lá antes Tá 12 Isso aqui é pra você carregar Uma latinha gelada Bolsas aqui Um kit, ó Kit com a garrafa térmica E marmitas Então pra carregar Marmitinha 15 Pra comer, ó Que legal Esse aqui é pra tirar Pelinho de roupa 7 Toalhas multifinalidade 12 Pec com 12 Quanto que tá? 7 Kit de reparo pra madeira 5 Ó Rolinhos pra tirar Sujeira de roupa 6 E tem esse outro kit Aqui com 3 Vamos ver se é mais barato É 6 Mesmo preço Vale mais a pena Esse daqui Organizador pra mesa Isso aqui é muito legalzinho 15 Decoração 40 Vamos ver aqui Coisinha de marmita É de vidro 7 E esse aqui Esse kit É baixinho, né? Pra sanduíche São 3 Por 5 Vamos olhar agora Um pouquinho De coisas aqui Bolsas 80 30 Um monte de bolsas Aqui Femininas, né? 130 Essa 100 70 E agora vamos ver aqui Calçados Liquidação 24 dólares Será que é qualquer um Por 24? Não Provavelmente os de 24 São esses aqui da frente Não Ó 19 Mas aqui, ó Tão vendo coisa? 48 90 18 Caramba Meu pé é grande Mas não parece que é tão Acho que não é tão grande assim Chuteiro É É Acho que é 32 Caraca Olha o tamanho Isso aqui 18 Sandálias 4 4 dólares Sandálias Aqui Skecher Náutica New Balance Esse Esse tá 36 Esse é Reebok Não O RBX Acho que não é Reebok Não 22 Esse é Reebok 31 Aqui temos infantis 10 13 16 Botinhas femininas Aqui 27 20 20 Esse não tá tão barato não O infantil ali 10 Temos mais coisas aqui Nos diferentes andares Acho que é ruim ficar Olhando ali embaixo Mas Ó Tem um chinelo Chinelo foda da One New Por 12 É muito leve isso aqui Muito leve Leves Quanto é que tá o Leves aqui? O senhor vai cair de costas Tênis Leves 16 Ou seja 80 reais Esse tênis ali Me diz aí Quanto custam tênis leves no Brasil? Tamanho 10,5 Eu não sei Vou deixar na edição do vídeo, tá? Mas eu não sei quanto isso seria Na nossa mineração Esse aqui tá 40 Um sapato aqui Parece ser muito confortável 22 Bom, a tênis plataforma aí Pra quem gosta Muito grandão 24 Esse daqui tá 28 Outro leves aqui Por 16 Também, será? Não Menos ainda Olha aqui 12 Tá 12 esse tênis aqui Cara, de cair de costas Porque Boa parte das coisas Que vocês estão vendo aqui Mesmo com a conversão 5 pra 1 Ainda fica barato Em relação aos valores Que a gente Tem que pagar no Brasil Bom Eu vou testar Aquele tênis ali Se servir pra mim Eu já vou ficar com ele Eu só não sou muito fã Da cor Você pode ver Que o tênis que eu tô usando Aqui, ó É todo preto Com aquele Com a diferença da sola Eu gostei muito Desse aqui, ó Tá? Só que esse aqui É uma marca que eu não conheço Bess Esse aqui tá 12 O leves Ele tá 12 também Só que ele tem Essas partes brancas Eu não curto muito Mas se servir bem Eu sei que leves É foda Então vou levar um pra mim A 50 reais Pô, tá dado Né? Vamos provar Bem, pessoal Tô com pouca bateria Então vou mostrar Mais um pouquinho só Aqui vocês já viram Vários calçados Vou mostrar mais um pouquinho Aquilo lá Principalmente Setor de liquidação, né? Aqui é o setor mais Normal mesmo Que tá com preços aí Não com tanto desconto 13 Fica um tênis leve Muito parecido Com aquele outro Que eu tava vendo lá Só que esse aqui Tá 20 Esse tá 29 Ah, esse aqui Daria o de 19 Aqui um Adidas por 30 60 Esse é da Vans por 16 30 Trinta. Quarenta. Aí olha só. Tem um monte de coisa ali feminino. Sandálias femininas para várias ocasiões, né? Ó. Dress para combinar com vestido. Casual. Atlético lá na frente. Vamos dar uma olhadinha. Atlético seria mais para uso diário também. Vamos ver. Tchau. Não foge muito desses valores aqui que eu mostrei para vocês, tá? Bom, galera. Esse vídeo dá marchas. A gente vai encerrando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para o YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo. E fiquem ligados aí que a gente ainda vai ter muitos mais vídeos nos Estados Unidos. E se você tiver alguma pergunta aí, deixe aí também nos comentários que eu procuro ler e responder todo mundo assim que possível. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.